TÍTULO VI DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 183 A União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família. Parágrafo 1º O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica, e fundacional, não terá direito aos benefícios do plano de seguridade social, com exceção da assistência à saúde. Parágrafo 2º O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do plano de seguridade social do servidor público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência. Parágrafo 3º Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado, sem remuneração, a manutenção da vinculação ao regime do plano de seguridade social do servidor público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, Incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz juiz no exercício de suas atribuições, computando-se para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. Parágrafo 4º O recolhimento de que trata o parágrafo 3º deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento. Artigo 184 O plano de seguridade social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades. Inciso 1 Garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Inciso 2 Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. Inciso 3 Assistência à saúde. Parágrafo único Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta lei. Artigo 185 Os benefícios do plano de seguridade social do servidor compreendem, Inciso 1 Quanto ao servidor, à linha A Aposentadoria, à linha B Auxílio, natalidade, à linha C Salário, família, à linha D Licença para tratamento de saúde, à linha E Licença à gestante, à adotante e licença à paternidade, à linha F Licença por acidente em serviço, à linha G Assistência à saúde, à linha H Garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias Inciso 2 Quanto ao dependente, à linha A Pensão vitalícia e temporária, à linha B Auxílio funeral, à linha C Auxílio reclusão, à linha D Assistência à saúde, parágrafo primeiro As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades Aos quais se encontram vinculados os servidores Observado o disposto nos artigos 189 e 224 Parágrafo segundo O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé Implicará devolução ao erário do total ao ferido, sem prejuízo da ação penal cabível Capítulo 2 Dos benefícios Seção 1 Da aposentadoria Artigo 186 O servidor será aposentado Inciso 1 Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos Inciso 2 Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço Inciso 3 Voluntariamente A Línea A Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais A Línea B Aos 30 anos de efetivo exercício, em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais A Línea C Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo A Línea D Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço Parágrafo 1 Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis A que se refere o inciso 1 deste artigo Tuberculose ativa Alienação mental Esclerose múltipla Neoplasia maligna Cegueira posterior ao ingresso no serviço público Ancenia-se Cardiopatia grave Doença de Parkinson Paralisia irreversível e incapacitante Expondiloartrose Anquilosante Nefropatia grave Estados avançados do mal de Pagé Osteite deformante Síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS E outras que, além de CAR, com base na medicina especializada Parágrafo 2 Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas Bem como nas hipóteses previstas no artigo 71 A aposentadoria de que trata o inciso 3, alíneas A e C Observará o disposto em lei específica Parágrafo 3 Na hipótese do inciso 1 O servidor será submetido à junta médica oficial Que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo Ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24 Artigo 187 A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato Com vigência a partir do dia imediato Aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo Artigo 188 A aposentadoria voluntária ou por invalidez Vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato Parágrafo 1 A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde Por período não excedente a 24 meses Parágrafo 2 Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado O servidor será aposentado Parágrafo 3 O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria Será considerado como de prorrogação da licença Parágrafo 4 Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo Serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez Ou doenças correlacionadas Parágrafo 5 A critério da administração O servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez Poderá ser convocado a qualquer momento Para avaliação das condições que ensejaram afastamento ou aposentadoria Artigo 189 O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 41 E revisto na mesma data e proporção sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade Parágrafo único São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade Inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria Artigo 190 O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço Se acometido de qualquer das moléstias especificadas No parágrafo 1º do artigo 186 desta lei E, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial Passará a perceber provento integral Calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria Artigo 191 Quando proporcional ao tempo de serviço O provento não será inferior a um terço da remuneração da atividade Artigo 192 e 193 revogados Artigo 194 Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro Em valor equivalente ao respectivo provento deduzido o adiantamento recebido Artigo 195 Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas Durante a Segunda Guerra Mundial Nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967 Será concedida aposentadoria com provento integral Aos 25 anos de serviço efetivo Aos 28 anos de serviço efetivo Aos 25 anos de serviço efetivo Aos 25 anos de serviço a referência